Pássaro já com todos, tudo bem? Vai ficar melhor. Pega a palavra de Deus por favor. Abra no Evangelho de Lucas capítulo 24, vamos ler o versículo 46 e 47. Está escrito que Jesus disse o seguinte. Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Remissão dos pecados. Em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém? Vou ler apenas o versículo 47 agora. É Jesus falando, hein? Ele ressuscitou. E ele está dizendo isso. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Agora eu leio e você repete em seguida. Vamos lá. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Quem acredita que Jesus falou isso? Ele falou isso estando ressuscitado. Quem crê? Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu neste lugar. E enquanto você aplaude, olha para o céu e diga glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Continua aplaudindo. Pai querido e Deus amado. Vem com o teu espírito agora. Tome a boca do pregador. Tome os lábios do mensageiro. Abre os nossos entendimentos para compreenderem a tua palavra. E agora, envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Senhor, naquela fatídica sexta-feira, em que acabaram com Jesus. Foi uma covardia o que fizeram com Ele. Julgado às pressas durante a madrugada. Condenado e executado. Quando certo seria o preso ter direito a apelação, recursos. Aguardar novos julgamentos. Aguardar a execução, se fosse o caso. Não naquela correria. Veja, tudo foi feito muitas pressas para matar Jesus naquela sexta-feira que era a de Páscoa. Quando os discípulos de Jesus viram o que fizeram com o Senhor. Ficaram possuídos de tanto medo e pavor que se trancaram no esconderijo. Ficaram ali com portas e janelas fechadas. Nem luzes acenderam. Nem lamparinas, nem velas, nada. Trancados ali naquela casa, naquele esconderijo. No maior silêncio. Onde se ouvia apenas o sussurro. Sussurro de vergonha, de remorso, de arrependimento. O choro preso contido. O trauma de terem assistido tudo o que fizeram com Jesus. E imaginar que eles seriam os próximos. Porque o império romano se uniu para torturar e matar Jesus barbaramente. Os sacerdotes e todos, todos os religiosos, fariseus, escribas, saduceus. Todas as lideranças religiosas odiaram Jesus e fizeram com que ele fosse morto daquela maneira. E o próprio povo pediu a sua morte, a sua crucificação. Todos estavam contra Jesus e automaticamente estariam agora contra os seus seguidores. Daí o medo, daí o pavor. Seremos os próximos. Eu não quero que aconteça comigo o que fizeram com Jesus. E agora? Se fizeram isso com Jesus, o que não farão conosco? E o Pedro ali, chorando, amargamente, soluçando. Antes de ontem, eu falei para Jesus que eu estava disposto a morrer por ele. E antes de ontem, ele me disse que antes que o galo cantasse duas vezes, três vezes, eu negaria. E eu jurei, eu jurei que nunca faria isso. Mas, mas quando eu vi que Jesus foi preso e ele começou a ser torturado, eu não tive coragem. Eu fiquei com medo. Eu não queria que fizessem comigo o que fizeram com ele. A porteira perguntou se eu não era galileu, se eu não era amigo de Jesus. E eu falei, não, não, eu não sou amigo dele. Eu não conheço esse homem. Saí de perto da mulher. Eu fiquei lá na fogueira, me aquentando. Mas justo um parente daquele que eu cortei a orelha, me reconheceu e perguntou, você não estava lá no jardim com ele? Com esse Jesus? Jesus? E eu falei, não, não, não era eu, não, não, eu não conheço esse homem. Aí de novo, chegaram outras pessoas e falaram, sim, você é um deles. E eu falei, eu juro, eu juro que eu não conheço. E quando eu falei isso, eu olhei para Jesus. E na hora, Jesus, que até então estava em silêncio, ele olhou para mim. Parece que ele estava ouvindo tudo o que eu falava. Ele olhou nos meus olhos, mas não foi com ódio, nem com vergonha, nem com censura. Ele olhou nos meus olhos com amor. Ele olhou com amor, como quem dissesse, fica tranquilo, está tudo bem. Eu neguei Jesus, mas eu não quero morrer, eu neguei porque eu não quero morrer, eu não quero passar por aquilo que ele passou, eu não quero. Nenhum de nós quer. Vamos ficar quietos, vamos ficar em silêncio, porque seremos os próximos agora. Deixe a casa trancada, a casa toda trancada. Tem muita gente aqui dentro. Foi então que o Cleopas, junto com outro discípulo, falou. Eu vou para outro esconderijo. Para aquela casa lá em Emmaus, qualquer coisa, vocês me procurem lá. Olha, cuidado, sai escondido, hein? Estão querendo nos prender também. E Cleopas e o outro discípulo saíram e caminharam até Emmaus. E eles foram conversando no caminho, tudo o que tinha acontecido. Apavorados. E os demais discípulos ficaram lá na casa com medo. E o João, que se dizia o melhor amigo de Jesus. O João, o evangelista João, o autor desse evangelho que a gente tanto ama. João que se intitulava o discípulo amado. Ele falou, eu consegui entrar na audiência. Porque eu conheço o Anas, o sumo sacerdote. Eu falei com a porteira. Diz que era amigo do sacerdote. Eu não falei que eu era amigo de Jesus. Eu falei que era amigo do sacerdote e ela me deixou entrar. Depois, eu vi que o Pedro não tinha entrado. Eu fui falar de novo com a porteira. Ele é meu amigo, deixa ele entrar também. Foi assim que o Pedro entrou. Mas eu passei por amigo de Anas e não por amigo de Jesus. Eu me passei por amigo dos inimigos de Jesus. Porque eu não queria morrer. Eu não queria que acontecesse comigo o que fizeram com Jesus. E eles ficaram chorando naquela sexta-feira à noite. Ficaram chorando. No sábado o dia inteiro, trancados naquela casa, não saiam para nada, com medo, com medo, vão prender a gente. Vamos fazer conosco o que fizeram com Jesus. Bem que ele disse, quando carregava a cruz, se fizeram isso com o madeiro verde, o que não farão com o seco? Nós somos os galhos secos. Nós somos o madeiro seco. Ele era o madeiro verde e olha o que fizeram com ele. Cuidado. Não saiam. Não saiam. Vamos ficar trancados. Vamos ficar quietinhos. Vamos ficar escondidos. Até a poeira baixar. Os guardas romanos devem estar nos procurando. A polícia deve estar nos procurando. Os guardas do templo devem estar nos procurando. Querem acabar conosco. E qualquer pessoa do povo que pediu a crucificação de Jesus, se souber que estamos escondidos aqui nessa casa, vão nos delatar. Seremos presos e mortos como ele foi morto. Ficaram trancados. Ficaram trancados ali. O domingo também. Ficaram trancados. Medo. Pavor. Porque foi um horror. Foi um horror o que fizeram com Jesus. Uma pessoa tão boa. Nunca mentiu. Nunca enganou. Nunca defraudou. Nunca trapaceou. Nunca contou uma piada suja. Nunca desprezou ninguém. Curava os doentes. Libertava os oprimidos do diabo. Purificava leprosos. Até mortos. Até mortos. Ele ressuscitou. Uma pessoa tão boa que só pregou o amor. Só falou do bem. Assassinado dessa maneira. Nós não queremos passar pela mesma tragédia. Não queremos. Não queremos. Isso aconteça conosco. Vamos ficar trancados aqui. Não saiam. Não saiam. Não saiam. Estamos correndo perigo agora. Perigo de morte. Perigo real. Vamos fazer pior conosco. Se fizeram isso com Jesus. Imagina conosco. Todos choravam. Eu fugi. Eu fugi. Eu fugi nu. Os guardas me prenderam. Eu larguei a roupa na mão dos guardas e corri nu. Cada um dizendo. Eu não queria morrer. Eu fugi porque eu não queria morrer. Todos fugiram porque ninguém queria morrer. Domingo o dia inteiro. As mulheres batem na porta. A gente foi no sepulcro de Jesus. O cadáver não está lá. Nós vimos uns anjos que estão dizendo que Ele ressuscitou. Mas a Maria Madalena continua lá no sepulcro. Daqui a pouco chega a Maria Madalena. Eu fiquei lá chorando. Chorando. Lembrando tudo o que fizeram com o meu amado. Ele expulsou de mim sete demônios. Ele me tirou de uma vida de prostituição. Ele me restaurou. Fez de mim uma mulher digna, santa. E eu fiquei ali chorando. Diante do sepulcro vazio. Aí eu escutei atrás de mim falarem o meu nome. Maria. Eu pensei que era o jardineiro. Eu estava chorando muito. Eu falei, onde vocês esconderam o cadáver dele? Onde vocês puseram o corpo de Jesus? Aí ele disse, Maria. Daquele jeito que só ele sabia falar. E quando eu olhei, não era o jardineiro. Era Jesus ressuscitado. Eu vi, eu vi. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Essa mulher é louca. Essa mulher é doida. Vamos correr até o sepulcro e dar uma olhada. É, de fato, o sepulcro está vazio mesmo. Mas eu não estou vendo Jesus. Vamos voltar para casa. Vamos ficar escondidos lá. Vamos continuar no nosso esconderijo. Daqui a pouco, eu bati na porta de novo. Era o Cleópas com outro discípulo. Nós conhecemos Jesus e vimos Jesus. Estávamos indo para Emmaus e um estranho chegou perto da gente. A gente não reconheceu que era Jesus. Deixa eu falar uma coisa sobre esse Cleópas. Pouco citado nas escrituras. Mas estudando todo o Novo Testamento, a gente descobre que Cleópas era cunhado de Maria, mãe de Jesus. Cleópas era casado com a irmã de Maria. Em outras palavras, Cleópas era tio de Jesus. Cleópas disse... Chegou um estranho perto da gente. A gente estava indo para Emmaus. E esse estranho perguntou o que a gente estava conversando. E nós falamos de tudo o que aconteceu com Jesus. Aí já estava escurecendo. Ele ia continuar a viagem a pé. Nós dissermos para ele... Não vai não. Fica aqui conosco. Dorme na nossa casa hoje. Muito perigoso esse caminho aí de noite. Tem salteadores. Pode pousar na nossa casa. Aí ele aceitou. Mas antes da gente ir dormir, fizemos a mesa. E colocamos o pão na mesa. E aquele estranho... Pegou o pão. Peguei aos céus. Deu graças. E quando ele fez isso. Os nossos olhos se abriram. Porque ele estava irreconhecível ainda. Muito machucado. Todo inchado. Mas nós o reconhecemos. Pelas palavras que ele disse. Ao abençoar o pão, sabe? Daquele mesmo jeito que a gente viu ele fazer durante três anos. As mesmas palavras que ele dizia para comer um simples pedaço de pão. Ele que é o dono de tudo. O possuidor de tudo. Sempre agradeceu. Ainda que fosse um pedaço de pão velho. Ou um pão de trigo. Ou um pão de cevada. Ou um pão velho duro. Mas ele pegou o pão. E ergueu aos céus. E aí... Com as palavras que ele disse. Nós o reconhecemos. E viemos correndo para cá. Porque em seguida ele desapareceu. Sumiu diante dos nossos olhos. Então viemos dar a notícia. Jesus Cristo ressuscitou. Nós o reconhecemos no partir do pão. Não... Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não. Vocês estão enganados. Não. A Maria Magdalena está enganada. Você, Cleópas, está enganado também. Não é nada disso. Não. É impossível. Era ele. Sumiu diante dos nossos olhos. Depois que ele abençoou o pão. Veja, estou em Lucas 24, versículo 35. Cleópas e outro discípulo contando para os outros o que Jesus lhes aparecerá no caminho. E como o deles foi conhecido no partir do pão. Ó, conheceram pela palavra que ele disse e pelo partir do pão. Quer conhecer Jesus? Quer conhecer o Jesus vivo, ressuscitado, glorioso e poderoso? Quer conhecer o Jesus que venceu a morte e saiu da sepultura andando com os próprios pés? Quer conhecer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Quer dizer, você reconhece Jesus pela sua santa palavra. Quando você ouve esta palavra, você diz, é Jesus falando comigo. Quando você começa a entender esta palavra, Jesus está falando comigo. E aí você o conhece no partir do pão. Porque ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Participar da santa ceia. Cada vez que você participa do partir do pão, cada vez que você participa da santa ceia, você conhece mais Jesus. Você reconhece mais Jesus. Você vê Jesus cada vez mais nitidamente. Ainda que os outros não acreditem, mas você sabe que é Jesus. Quando você participa da santa ceia, você conhece Jesus. Quando você está ali no partir do pão, você vai se tornando íntimo e se alimentando do pão da vida. Mas mesmo assim, aqueles discípulos que estavam apavorados e medrosos, não reconheceram, não acreditaram. Eles estão dizendo, não, 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 não. Maria Madalena está enganada, Cleopas está enganada, vocês estão delirando. Deixem as portas fechadas, hein. Está tudo bem trancado aí. As janelas estão bem fechadas. Antes de ontem, mataram Jesus. Vocês estão falando que ele ressuscitou, mas... O que nós sabemos de verdade é que a guarda romana continua nos procurando, o povo pode nos delatar. Os inimigos de Jesus querem acabar com seus seguidores. Vamos ficar quietos. Eles estavam conversando com Cleopas. Cleopas insistindo, ele ressuscitou. Estou falando a verdade. Maria Madalena ressuscitou, eu abracei os pés dele. Ele mandou até um recado para vocês. Ele ainda não subiu para o pai. Ele disse, meu pai e vosso pai, que ele quer encontrar vocês no monte. Logo, logo. Mandou dar esse recado. Ah, Maria Madalena. Ele ia aparecer justo para você. Justo para você. Com todo o respeito, Maria Madalena. Você seria a última pessoa para quem ele iria aparecer. Lembra do teu passado? Da tua vida? Se ele fosse aparecer, ia aparecer primeiro para a mãe dele? Ia aparecer primeiro para o Pedro? Ia aparecer primeiro para o João? Não para você, né Maria Madalena? Não. Não se enxerga, não? Só faltou dizer isso. Não se enxerga, não? Eles estão lá, sei lá, conversando entre eles. Mas não estão acreditando que Jesus ressuscitou. Mas, estando com as portas e janelas fechadas. Naquele final de domingo, o mesmo Jesus, diz a palavra. Não outro Jesus. O mesmo Jesus que eles conheciam, se materializa na frente deles. Portas e janelas trancadas. No esconderijo secreto, Jesus sabia onde eles estavam escondidos. Jesus sempre acha que são seus. Você pode estar no fundo do poço, mas Jesus, ele aparece para você. Ele sabe onde você está, ele sabe da tua situação. Os discípulos achavam que aquele era um esconderijo secreto. Mas Jesus chega no esconderijo secreto, sem passar pela porta, sem pular a janela, sem entrar pelo telhado. Ele se materializa na frente de todos. E o pavor agora sim é maior. Antes eles já estavam com medo, agora passou da definição de medo. Agora eles estão vivendo um êxtase horroroso. Porque pensam que estão vendo um espírito. Surgiu do nada. Eles estão mais apavorados do que nunca. Mas no meio daquele pavor, Jesus diz aquela saudação. Que ele sempre falava. Paz seja convosco. A voz é de Jesus. A saudação é dele. Mas é um espírito. Não pode ser ele. Jesus percebendo diz. Paz seja convosco. E fala de novo. A voz é dele. O jeito é dele. Mas é um espírito. Eles ficaram muito perturbados. É um espírito. É um espírito. O evangelho diz que eles ficaram perturbadíssimos. Jesus disse. Por que sobem tais pensamentos em vossos corações? E por que vocês pensam que eu sou um espírito? Um espírito não tem carne e ossos como o vedo diz que eu tenho. Toquem em mim. Podem tocar. Toquem. Aí alguém criou coragem e foi lá. Não é um fantasma não. Não é um espírito. Veio outro com coragem. Ó. Não é um fantasma não. Não é um espírito. Aí foi todo mundo, né? Aí todo mundo queria tocar. Todo mundo queria mexer. Jesus está rodeado agora. É ele. É ele. Mas será que é ele? Será que não é um impostor? Olhem as minhas mãos. Olhem os meus pés. Olhem o meu lado. Olhem aqui. Olhem as minhas costas. Um espírito não tem carne e ossos como o vedo diz que eu tenho. Não, mas não pode ser. Que tem carne e ossos. Que a gente pode tocar, mas como que ele entrou aqui se ela é de carne e ossos? Como que ele entrou aqui se as portas estavam fechadas e as janelas também? E se ele é de carne e ossos, como que ele apareceu na nossa frente? Eles estão maravilhados, atemorizados. Mas não estão ainda acreditando. Ainda não estão acreditando. Aí Jesus, para provar que ele não era um espírito, um fantasma, pergunta. Vocês têm alguma coisa aqui para comer? Em outras palavras, estou há três dias sem comer, viu? Estou com fome. Mas ele não estava com fome. Ele não precisava comer. Nós precisamos comer para viver. Nós precisamos comer para continuar vivos. Ele não precisa. Ele não precisava comer. Mas ele quer provar que não é um espírito. Ele quer provar que é ele mesmo. Aí dão para ele um peixe defumado. E dão para ele um pouco de mel. É o que nós temos para comer, Jesus. Já comemos quase tudo nesses três dias. Ninguém saiu para fazer compra. Só temos aqui, ó. Um pedacinho de peixe e mel. Está aqui. Agradeceu. Peixe com mel. E foi aí que ele disse estas palavras. Acompanhe comigo. Vamos terminar a mensagem, tá? Lucas 24, 44. E disse-lhes. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Eu, quando leio o Gênesis, eu vejo Jesus. Quando eu leio o Êxodo, eu vejo Jesus. E assim por diante. Até Apocalipse, eu só vejo Jesus. Quando eu leio os salmos, eu só vejo Jesus. Eu vejo Jesus nos profetas. Você tem que ter um entendimento aberto para ver Jesus. Porque este livro inteiro, atenção. Este livro inteiro só fala de uma pessoa. Sabe por que este livro é chamado de A Palavra de Deus? Porque o nome pelo qual Jesus Cristo se chama é a Palavra de Deus. Está escrito no livro de Apocalipse. O nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. Este livro só fala de Jesus. De Gênesis Apocalipse. É só Jesus. Você tem que buscar o Espírito Santo vir aqui durante a semana, na quarta-feira, principalmente para o seu entendimento ser aberto. Então, versículo 45. Abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras e disse-lhes. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Em todas as nações. Alguém vai dizer para Jesus, Jesus? Essa pregação hoje em dia não dá para a gente fazer não. Porque o povo está atrás de prosperidade, cobertura, jatinho, lancha. O povo quer o evangelho da prosperidade. O povo hoje quer um evangelho fácil, Jesus. Onde a pessoa frequenta a igreja, mas continua na esbórnia, fazendo tudo que dá na cabeça. E depois pede perdão. É esse evangelho que as pessoas querem. Aprontar, aprontar, aprontar e depois pede perdão ao Senhor. E querem muita fartura, muita prosperidade. Esse evangelho que o Senhor está mandando pregar. Jesus nesses dois mil e vinte anos, saiu de moda. Ó, as igrejas deturparam o evangelho. Os altares estão corrompidos. Os pastores perderam a visão do que é a salvação. Pregam o bem-estar só para esta vida. Agora, se você quer o bem-estar para a vida futura, então tem que ter arrependimento e remissão dos pecados. E sem arrependimento não tem remissão dos pecados. O que é a remissão? É o perdão. É quando o devedor não consegue pagar para o credor. E o credor perdoa a dívida. Mas o devedor tem que aceitar o perdão da dívida. Isso é remissão. É um acordo entre duas partes. O credor e o devedor. O devedor não pode pagar. O credor compadecido quer perdoar o devedor. Mas o devedor tem que aceitar o perdão da dívida. Tem que fazer um acordo com o credor. Remissão dos pecados é isso. A única condição que Jesus coloca para que haja remissão, o perdão da dívida, é que antes a pessoa se arrependa. Arrepender-se indo para Jesus. Atenção. Não é simplesmente se arrepender. Se arrepender sem ir aos pés de Jesus, não é arrependimento que salva. É remorso. Isso Judas teve. Judas ficou arrependido de ter traído o mestre. Mas ele não foi aos pés de Jesus. Ele foi para o suicídio. Arrependimento sem os pés de Jesus, sem o arrependido ir à presença de Jesus, não adianta nada. É remorso. E remorso leva à depressão, leva à morte, leva ao suicídio, leva à desgraça. Esse é o Evangelho. E esta é a palavra que Jesus ressuscitado está mandando pregar. Atenção. Quem aqui quer ir para o céu, levante a mão. Então preste atenção. E disse-lhes que foi o início da nossa leitura. Assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e em seu nome, em nome de Jesus, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Sabe o que é interessante? Três anos e meio antes de morrer na cruz, quando ele começou a pregar, sabe qual foi a sua primeira pregação? Está lá em Mateus 4,17. Jesus logo após o batismo nas águas saiu pregando arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Três anos e meio antes de morrer e ressuscitar. E agora, três anos e meio depois, ressuscitado, a pregação dele é a mesma. E você está achando que 2020 anos depois essa pregação está ultrapassada? Jesus se manteve fiel a essa pregação no início do seu ministério e depois de ressuscitado. Eu vou reler, preste atenção. Você não quer se arrepender? Azar o seu. É remorso. Vai ficar carregando essa culpa aí pelo resto da vida e vai para o inferno depois. Porque se você quiser ir para o céu de verdade, tem que se arrepender dos pecados aos pés de Jesus, crer que ele morreu na cruz para te remir e que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Se você crer nisso, será remido o teu nome escrito no livro da vida e você vai ter a certeza da salvação e da vida eterna. Eu passei da morte para a vida desde que Jesus me remiu e escreveu o meu nome lá no livro. Eu não morro mais e é isso que ele te oferece. Mas tem de haver arrependimento que é a condição que ele coloca para perdoar a tua dívida e te dar a remissão. Só que você tem que concordar que aceita o perdão da dívida senão não há remissão. É um acordo entre duas partes o credor e o devedor. O credor é Jesus o devedor é você e a tua dívida você não tem como pagar e Jesus pagou a dívida e se você for até ele com arrependimento ele vai te dar a quitação. Ele vai dizer eu paguei a dívida para você toma tua quitação aqui. Então toda a igreja fique de pé. Olha para mim Olha para mim Ressuscitado Ele manda os seus seguidores fazerem o que ele começou fazendo três anos e meio antes sozinho. Ele continua fiel a sua pregação e essa é a condição. Vou ler agora desde o versículo 44 para fixar bem E disse-lhes São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras e disse-lhes Assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações Em outras palavras para todas as gentes A palavra nações significa gentes Para todas as gentes Para você que está no meio dessa gente toda É para você essa palavra Está no meio de toda essa gente Jesus Ele quer quitar a tua dívida agora Mas você tem que vir aos pés dele com arrependimento É a única condição que ele exige para te dar a quitação Só que se ele te der a quitação se ele falar está aqui o recibo já paguei tua dívida Se você pegar essa quitação ninguém mais poderá exigir essa dívida de você Nem o inferno e nem o céu Nem Deus Nem Deus no juízo final Porque você vai mostrar Deus a minha dívida foi quitada por Jesus Cristo Eu não devo mais nada Ele pagou tudo por mim Por isso que ele sofreu desse jeito para eu não sofrer Ele pagou tudo para mim Quer a quitação? Todo mundo quer a quitação Mas tem que vir aos pés de Jesus com arrependimento Aí ele vai te dar a quitação Ele vai perdoar todas as suas dívidas Hoje você volta para casa sem dever mais nada para Deus Amém? Quem quer a quitação e quem quer receber Jesus como o único suficiente exclusivo e eterno Salvador Quem quer fazer esse acordo com Jesus para pegar o recibo e a quitação Levante a mão bem alto assim todos que querem Então vem aqui para frente e pegar a quitação da tua dívida Vem para cá Ele vai escrever o teu nome no livro da vida E do lado vai escrever Dívida perdoada Dívida perdoada Vem para cá Ele vai escrever ao lado do teu nome Dívida perdoada Vem para cá Vamos aplaudir ao nome de Jesus Quero chamar os filhos pródigos Eu não entendo como que alguém vem justo nessa época dar uma de Judas Iscariotes Abandonar Jesus Quando a hora está chegando Judas Iscariotes só precisava aguentar mais três dias Se Judas visse Jesus ressuscitado ele se converteria de verdade Mas ele largou Jesus Naquela semana Terminou na ponta de uma corda Ele mesmo se enforcou Foi lá no lixão de Jerusalém Pegou o tronco de uma árvore chorando cheio de remorso Ao invés de ir para o tronco de outra árvore que estava lá no Monte Calvário Ele foi para um tronco no lixão Tem gente que é assim vai para o lixo Os desviados vão tudo para o lixão Aí o Judas amarrou a corda no pescoço e se jogou lá embaixo no precipício onde fumegava o lixão onde o lixo da cidade era queimado dia e noite um símbolo do inferno Filho pródigo Você está maluco? Filha pródiga Você está doida? Jesus está voltando Jesus está voltando e você resolve abandonar Jesus agora Levando a vida sem arrependimento Voltando lá para a roda dos escarnecedores Se assentando com os bebedores com os viciados com os profanos com os imundos com os porcos Você voltou para o chiqueiro? Hein filho pródigo? Filho pródigo Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo Ele saiu do chiqueiro E foi se encontrar com o pai arrependido Você tem que ser do chiqueiro filho pródigo E voltar para os braços do pai com arrependimento Então todos que estão sem igreja e todos os filhos pródigos e todos que estão fracos na fé e todos que estão levando a vida cristã de qualquer maneira Todos que sentem que precisam de uma renovação espiritual saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora porque Jesus está voltando É melhor você voltar para ele antes É melhor você consertar a tua vida agora É melhor você se arrepender e consertar a tua vida enquanto dá tempo Enquanto dá tempo Corre, corre, corre vem para cá Corre enquanto dá tempo e vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus Pastor João Ribe eu não desviei não Mas estou pensando em desistir Você está brincando né? Desistir agora? Jesus disse Quem perseverar até o fim será salvo Mas pastor eu não estou aguentando tanta perseguição tanta luta tantos problemas tanto sofrimento Estou pensando em desistir e não vir mais para a igreja Eu quero orar por você Nós queremos orar por você Vem aqui para frente todos que se sentem fracos Vem para cá Todos que se sentem fracos Vem para cá Não é vergonha Não é vergonha não Paulo dizia Agora eu sei Quando eu estou fraco aí eu sou forte Porque quando você está fraco você se humilha aos pés de Jesus Quando você está fraco você se humilha aí você se torna forte Vem para cá Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV ou pelo youtube.com barra João Ribe ou pelo facebook.com barra João Ribe Quero falar com você que está ouvindo pela rádio ou pelo aplicativo da Feliz FM que você baixou de graça né para o Store ou Google Play Quero falar com você que está ouvindo essa mensagem na penitenciária no hospital em trânsito Quero falar com cada pessoa que está ouvindo à distância Jesus está voltando Tem que ter arrependimento para ver remissão dos pecados Quer se entregar para Jesus? Quer ir para o céu melhor dizendo porque é só ele ele é o caminho Quer ir para o céu? Ele é o caminho Quer entregar a vida para Jesus agora? Quer recebê-lo como teu único suficiente exclusivo eterno salvador? Então se ajoelha ao lado do teu televisor ao lado do teu computador ao lado do teu rádio e se não for possível se ajoelhar porque você está em trânsito ou porque você está num lugar sem condição de se ajoelhar Então coloque a mão direita sobre o teu coração Ore assim comigo Quem está de joelhos aqui na frente também Igreja continue de pé Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Diga com fé Meu Deus e meu Pai Eu ouvi a tua santa palavra E o Senhor Jesus Sofreu tudo aquilo no meu lugar Para que nada daquilo acontecesse comigo E Ele ressuscitou para provar que tenho o poder de me conceder proteção e a vida eterna Por isso meu Deus Com arrependimento agora Eu peço a remissão dos meus pecados pelo sangue de Jesus E peço ao Senhor que escreva o meu nome no livro da vida e me dê agora a certeza e a alegria da minha salvação Porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único suficiente exclusivo e eterno salvador para todos sempre Amém